E olha só quem está de volta aqui no Alvolante, isso mesmo, novo Honda City 2002, esse aqui ainda sedã na versão Touring, que é a top de linha e tem diversas coisas bem legais, inclusive algumas coisas únicas aqui no segmento. Mas o que esse carro está fazendo aqui de novo, se você já avaliou ele Bruno? Bom, esse aqui é o primeiro vídeo de um novo quadro que a gente faz aqui no canal sobre pontos positivos e negativos, que pode parecer um pouco clichê, pode se falar, ah, mas eu já vi isso em outros canais, mas a gente vai dar um toque de Alvolante por aqui. Beleza? Então bora lá para o vídeo e eu vou dar um apanhado geral, é um vídeo mais de resumo do que de avaliação, mas vou mostrar para vocês em menos tempo do que as avaliações sobre esse carro e se vale a pena ou não. Bora lá! Bom, e começando pelos pontos positivos do novo Honda City, um deles que a gente tem é a gente conseguir fechar ali a janela pela chave. Então, por exemplo, seu amigo, seu colega deixou a chave de trás aberta, a chave de trás aberta não, o vidro de trás aberto, basta a gente pressionar uma vez e manter pressionado a segunda que o vidro de trás vai fechar. É só isso que a gente consegue fazer com a chave? Não, a gente consegue também abrir o porta-mala e consegue ligar o motor. Então basta manter pressionado aqui o botão da chave, lembrando que o carro tem que estar trancado. Aí. Assim ele liga o ar-condicionado lá dentro e deixa uma temperatura um pouquinho mais fresca nos dias que estiverem com o clima um pouco mais quente e isso é bem legal. Porém o carro ainda continua trancado, como vocês podem ver pelo retrovisor rebatido. Aí sim ele liga, ele abre o carro, o ar-condicionado aqui funcionando, mas não basta você colocar aqui no D. Tá vendo que eu só pisei no freio ali e ele já desliga o carro pra mim. Então a pessoa que fizer isso não consegue levar o carro. Se você, por exemplo, ligar o carro de longe, ninguém vai roubar seu carro. Isso é bem legal. Chave realmente presencial, não apertei nada nela, me afastando o carro tranca. Eu chegando perto, basta colocar aqui o dedo na maçaneta que vai abrir. Isso é bem interessante. Esse carro tá numa configuração diferente daquela que eu trouxe pra vocês aquela vez. Esse aqui em vez do banco claro interior, tudo em couro preto, o que é um pouco diferente. Eu gosto mais dos tons claros, mas de qualquer forma aqui ainda continua bem bonito. E o carro prata também, né? Aquele que eu tinha trazido pra vocês era cinza. Continuando a falar dos pontos positivos do carro, a gente tem como um deles o farol de LED. Lembrando que a gente só tem ele na versão Touring. A seta também é em LED, bem bonito. O farol aqui embaixo também é de LED. E a gente tem sensor de estacionamento na dianteira. Bem bonito esse cromadão aqui. Parece bastante com um Honda Accord, que eu gosto bastante. Outra coisa legal. Aqui a gente tem aquela camerazinha, bem conhecida das versões Touring dos Hondas, né? Não é só esse modelo que tem. Mas é diferente nessa categoria. Não é muito normal de ver. Aparece ali na multimídia. É uma imagem que projeta aqui pra tirar um pouco do ponto cego. Vou mostrar isso pra vocês quando a gente entrar ali. Outra coisa, bem positiva do carro, trancando aqui. A gente pode ver que a gente tem um mega espaço interno. O banco de lá tá mais ou menos igual daqui. E olha só como eu fico aqui dentro. Tem mais dois palmos aqui pra mim. E se eu quiser me movimentar aqui pra no meio, o túnel central também não é tão largo, tão alto. Então eu consigo até que ficar com o pé aqui tranquilo, bem confortável. Aqui do lado ele tem toda essa parte aqui em couro também. Então você não fica sem apoio. Aqui o braço ele fica numa região macia. O acabamento aqui de trás é igual lá na frente. Claro, aqui em cima é plástico, mas aqui é couro. Então eles se preocuparam bastante com o acabamento também do carro aqui atrás. Tem saída de ar-condicionado. E tem tomadinha 12 volts. Os bolsões também para os dois lados. Então mostra que não teve corte de custo. Ele tem um teto solar. Talvez um teto preto também ficasse bem bonito. Que é um pouco mais tradicional. Mas ainda assim, bem bacana. Aqui a gente tem iluminação que serve tanto lá pra frente quanto aqui pra trás. Ilumina bem. Não é de LED. Mas tem uma luzinha bacana. Que seria um tweeter. Mas parece não ter furo nenhum. Mas eu acho que é sim um tweeter na verdade. É sim, ó. Tá pra ver, tá vendo? Aqui pela GoPro dá pra ver, ó. É um tweeter do sistema de som. Que é bacana, viu? Nada excepcional como um som assinado, quer dizer. Mas é bem bacana. A lanterna aqui atrás também é de LED. Vocês podem ver. Aí, ó. Bem bonito. Ah, quem diga que ela lembra bastante da BMW 713. Eu também acho um pouquinho. Mas bem bonito essa assinatura em LED. Luz de freio também em LED. Porém acerta não, né? Podia ser acerta também em LED. Ia ficar mais legal. Outro ponto positivíssimo do carro. É o grande porta-mala. São 519 litros. Não é o carro que mais tem porta-mala. O Virtus ainda tem um pouquinho mais. Mas só perde pro Virtus. Aqui a gente pode ver nosso material de equipamento, né? Nossa câmera e essa mochila que eu coloco a GoPro e as minhas coisas. Olha só o espaço que se ocupa no porta-mala. Quase nada, né? Caberia tranquilamente aqui umas três malas. Mais umas mochilas. Um travesseiro. Dá pra viajar com a família inteira. E se você quiser rebater o banco lá na frente. Basta puxar essa alavanca. E aí com os bancos rebatidos você tem um espaço absurdamente grande. Bem grande mesmo. Aqui você vê que é bem forradinho também. A Honda caprichou muito no acabamento desse carro aqui. Essas borrachas aqui também vedam muito bem. Aqui por falar em vedação. Abrindo aqui o capô do carro que fica nesse botãozinho aqui. A gente tem um motor 1.5 de até 126 cavalos. E 15,8 kHz aqui no etanol ou 15,5 na gasolina. Lembrando que esse carro aqui tá abastecido na gasolina. Então números que eu falar de consumo serão na gasolina. Mas também a potência não abaixa. Então 126 é sempre na gasolina ou no etanol. Por falar em vedação, como eu tinha falado agora. Aqui a gente tem sim. Manta acústica. Porém na varetinha. Infelizmente. Motor de concepção muito tecnológica. É um motor novo. Não é um motor reutilizado. Foi um pouco mexido. Como alguns carros fazem. Eles só dão uma recalibrada no motor. Esse aqui não é realmente um motor novo. Um motor extremamente eficiente. Que tem um bom desempenho. E também um ótimo consumo. E esse é outro ponto positivo que eu quero mostrar pra vocês. Entrando aqui no carro. Ele me dá essas boas-vindas. Só deixar o volante reto aqui. Pronto. Ó. A gente tem um painel metade analógico. Metade digital. Eu gosto. Tem gente que não gosta. Até engano na verdade. Agora pela GoPro dá pra ver bem. Que tem essa separação. Mas muitas vezes você nem vê. E tem um grafismo bem bacana. Os números aqui são bem bonitos. Aqui também a gente consegue alterar bastante coisa. Falando aqui de consumo. Tô fazendo 12,8 quilômetros por litro de gasolina. Isso 70% de cidade e 30% de estrada. O que eu pego de estrada ali é planchieta um pouquinho pra chegar até São Paulo. Aqui a gente consegue mexer também em alguns ajustes. Como deixar só o tacômetro. Velocidade média e o tempo. Metidor de força G sim. A gente tem um metidor de força G no carro. Por mais que ele não seja esportivo. Tem alguns luxos de carro esportivo. Aqui é uma coisa que eu quero tocar no assunto já já. Mas que é extremamente importante. É realmente uma coisa que esse carro aqui sai na frente dos outros. Bom, são várias coisas na verdade. Eu não quero puxar saco o pessoal da Honda. Mas é verdade. Esse carro aqui tá bem à frente da concorrência. Bom, gastei meio tanque aqui. Já rodei 252 quilômetros. O alcance não é tão grande. Porque o tanque dele não é tão grande. São 44 litros. Mas não é muito menos do que o normal não. O normal é 50. A maioria tem 50. Bom, continuando nos pontos positivos. Aqui a gente tem farol automático. A gente tem um volante com muitas funções. Multimídia nova também. Som bacana. O acabamento é bacana. Aqui engana muito, né? Não parece que é couro. Mas não é plástico. Mas é muito bom o plástico. Nossa. Aqui a gente tem black piano. Bem bonito. Ar-condicionado digital. Aqui ó. Couro. Sim, não. Só aqui. Aqui também ó. Olha que bonito. Costurado de verdade. Não é fake não. Dois porta-copos. Aqui um espacinho. Aqui também. Infelizmente não tem carregador por indução. A manoplinha é essa. A gente tem função Econ. Pra poder economizar mais combustível. O freio de mão também é analógico. Não é como que fala. É a mão mesmo, né? Não é aqueles no botão. Eu acho que poderia ser no botão talvez, mas ainda assim também eu gosto. E aqui um espacinho que eu achei legal porque ele segura. Então você quer abrir aqui, ele não fica caindo. Você consegue abrir, pegar aqui, fechar. Bem macio isso aqui também. Uma pena que não corre pra frente e pra trás. Bancos bem bonitos e muito confortáveis. Muito confortáveis. Tem ótimas abas laterais. E eu acho que ele assenta aqui muito bem toda a sua perna. A perna não fica cansada. É um carro que não te cansa na hora de dirigir. Tanto pela posição de guiar, quanto pelo banco. O volante dele também tem uma apunhadura muito bacana. O ruim é que... Bom, vocês já imaginam, né? Alavanquinho aqui, ó. Só ajuste de altura. Ah não, tem profundidade sim. Eu já ia falar porcaria aqui pra vocês. Eu que não tinha feito força suficiente antes então. Então olha que legal. A gente tem ajuste de altura e profundidade. Por isso então que eu tô muito bem acomodado aqui. Retrovisor fotocrômico. E aqui a gente tem iluminação também. Não tem pro motorista. Nem para o passageiro. Mas em matéria de segurança a gente tá muito bem. A gente tem as alças de segurança. Também tem airbag lateral. Tem o duplo airbag frontal. E também tem o airbag de cortina ali atrás. Como vocês estão conseguindo ver agora pelo logo acima do encosto de cabeça. Lembrando também, encosto de cabeça para os três ocupantes. E cinto de cabeça. Cinto de cabeça é ruim, hein? E cinto para os três ocupantes. Bem bacana, né? Esse carro aqui superou bastante minhas expectativas. Eu tinha passado um dia com ele na época do lançamento do carro. E agora eu tive o prazer de passar sete dias ao lado desse carro aqui. E eu achei ele realmente muito legal. Pisando no frio agora sim ligando o carro. Vamos ligar um pouquinho com o ar-condicionado. Aqui, ó. Boa. A gente tem conexão com Android Auto, Apple CarPlay e sem fio. Bem legal, né? Mas o que é legal é isso aqui, ó. Se eu dei seta para a direita. Olha ali o que aparece do lado direito. Ah, Bruno. Mas isso é horrível. Porque eu vou querer estar usando o Waste toda hora ali. E, pô, vai surgir uma tela no meio aqui da minha informação. E se eu perder uma saída? Por isso que eles têm esse botão aqui. Então, dei seta. Apertei ali o botão? Ele some. Ah, mas eu quero olhar aquela câmera e não quero dar seta. Porque eu não quero trocar de faixa. Aperta o botão de novo. E ele liga. Você aperta o botão de novo. E ele desliga. Muito legal, né? Então, você não precisa dar seta. E se você der seta e não quiser, você tira. Mas, se você quiser tirar de uma vez por todas, você vem aqui e desliga aqui. Exibir com seta. Aliás, essa multimídia aqui é bem rápida, viu? Aqui é ajustes. Ó, cliquei em Bluetooth. Foi em Bluetooth. Cliquei em voltar. Voltou. Lista de dispositivos. Áudio. Ó, como é rápida. Bem legal, né? Aqui eu também consigo ativar um modo noturno ou desligar ela por completo. Para não ofuscar a sua vista quando você estiver de noite. Falando em ofuscar a vista de noite, a gente também tem aqui a altura do faixa do farol. Isso é bem legal. Aqui para ligar e desligar o sensor de estacionamento, desligar o controle de tração. E isso aqui, que é o que eu quero falar agora para vocês. Honda Sensing. É o único carro da categoria que tem esse tipo de assistência à condução. Tem as câmeras tudo aqui, nessa região. E essas várias câmeras, elas fazem você se manter perfeitamente na faixa. Mas ela só não segura você na faixa. Se você soltar o volante na rodovia, ele vai fazer a curva perfeita para você. E se tiver alguma coisa na sua frente, ele vai frear para você. Sim, ele freia automaticamente e mantém a faixa automaticamente. Basta apertar esse botãozinho aqui, que aí ele vai ativar ali e vai te manter na faixa. Lembrando que isso só funciona em velocidades mais elevadas. Aqui na cidade não funciona muito. Na verdade, isso serve mais para a estrada. E isso aqui, esse botão aqui, é o botão que todos os concorrentes têm inveja. ACC. Sim, galera, a gente tem ACC, controle de cruzeiro adaptativo. Então, esse carro, ele te mantém na faixa perfeitamente. Ele mantém a velocidade em relação ao carro da frente. Ele também freia em caso de emergências. É o único carro que faz isso hoje em dia, dessa categoria, é claro. E, claro, por quase 130 mil reais, eu acho que deveria ter isso tudo. Afinal, esse carro aqui é bem caro, pelo que ele é. Mas, na verdade, não é esse carro que ele é caro, pelo que ele é. Todos os carros são caros, pelo que eles são. Nenhum carro no Brasil hoje vale o preço que custa, mas... O mercado é esse, galera. Não tem muito o que fazer. Aqui na frente também é um acabamento muito bacana. Ah, Bruno, essa é só estar elogiando o carro. Pô, então o carro não tem defeito. Bom, não falei que ele não tem defeito. Só que eu vou te falar os pequenos defeitos desse carro aqui. Primeiro, deixa eu colocar aqui meu celular no bolso. Por quê? Nada adianta eu ficar com meu celular pra fora sem o cabo. Porque ele não tem carregador por indução. Então a gente tem aqui o Android Auto e o Apple CarPlay sem fio, mas não tem como carregar o celular por indução. Mancada, hein? Achei mancada. Segunda coisa. Vamos aqui pra fora novamente. Porta-mala gigante. Ótimo espaço. Podia ter uns ganchinhos. Todo mundo sabe que porta-mala grande é muito bom quando você vai levar bastante coisa. Mas e quando você quer levar três sacolinhas de mercado? Podia ter um ganchinho aqui. Podia ter uma tomadinha 12V, talvez. Eu acho que pra quem usa pouca coisa, quer dizer, aqui no porta-mala vai ficar muito grande. Qual que é o outro ponto positivo do carro? Negativo, quer dizer. Aqui, ó. Pneu daquele fininho, pequenininho. Step temporário. Isso não é legal. A luz da placa podia ser de LED também. Seria um pouco melhor. Ah, mas é só isso. Olha, galera. Eu vou te dizer que esse carro quase não tem defeitos. Claro, pra categoria dele. Não vamos comparar ele com carros muito superiores, porque aí é sacanagem. Mas tem sim uma coisa. Não por experiência minha, necessariamente, mas porque eu reparei. Olha aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui, ó? Raladinho, né? Raladinho. Isso que o ângulo de entrada dele não é muito legal. Ele raspa um pouquinho, sim. Comigo não aconteceu, aconteceu uma vez só, na verdade. Uma saída de uma garagem. E nem meu carro, que também tem uma frente bem, uma protuberância assim pra frente, não raspou. Mas esse aqui deu uma raspadinha, sim. E isso não é legal. Eu acho que pra uma pessoa que procura um carro pra andar na cidade, esse aqui não atende em relação a isso, de buracos. Ah, mas tá bom. Você continua só elogiando o carro. Só esse é o problema? É, galera. O carro, ele é espaçoso. Ele é bonito. Ele é completo. Ele é confortável. A suspensão dele é muito boa. Ele tem até musiquinha de boas-vindas. Senti falta disso aqui, ó. Também. Não tem sensor de chuva. Então, não consegui, pelo menos, ativar. Só se alguém souber como faz aqui. Mas eu não vi nenhuma informação alto. Ele não sai do lugar se eu não colocar pra cima ou pra baixo. Então, eu acho que ele poderia ter também essa função aqui. Mas, no geral mesmo, poucos são os defeitos. A gente tem uma tomada aqui, USB de carregamento rápido. Mais uma aqui. E tomada 12 volts. Ou seja, conectividade aqui dá um banho na concorrência. Tem porta-garrafa aqui. Porta-objeto aqui na lateral também. Retrovisor rebate. Fica numa posição bacana. A gente tem aqui o airbag de cortina também na frente. Um carro muito seguro. Muito seguro mesmo. Ele não deixa você bater. E se você bater... Olha lá, ó. Um colega ali, ó. Tá vendendo muito esse carro. Eu tô vendo muito na rua. Principalmente do hatch. Inclusive, quero trazer o mais breve possível o hatch aqui pra vocês. Quero andar nele. Por mais que aqui por dentro seja igual. Por fora a gente tem algumas diferenças, né? Em relação ao uso também. Com certeza a gente tem algumas diferenças. Que podem não parecer muitas pra vocês. Mas a gente vai descobrir. E é o que eu vou contar pra vocês logo logo. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E consiga ter dado um apanhado. Dá um like se você gostou desse novo quadro no canal. Se você acha que isso é um pouco mais dinâmico do que fazer aquele vídeo de 40 minutos. Contando sobre o carro todo. E se isso foi um pouco mais focado no que você. Queria saber. Beleza? Deixo vocês por aqui. Um abraço. E até o próximo vídeo. Falou!